E no Vozes ao Conhecimento, desta semana, traremos a obra A Busca da Justa Medida, uma continuação do livro O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. O livro propõe uma reavaliação dos padrões de consumo, enfatizando o autocontrole e a busca por equilíbrio como meios de alcançar uma convivência sustentável e justa. O nosso entrevistado será o autor Leonardo Boff. Nós te esperamos! Até lá!